Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. É sabadão, nada melhor num sábado como esse ganhar uma prova do Anjo, né? E melhor, um carro no valor de 60 mil reais que o Projota levou pra casa. Ele disse que vai dar para o pai, hein? Olha isso! Projota leva melhor na prova do Anjo, Fiat, e é o novo Anjo do BBB21. Brother conseguiu 15 rodadas completas, além do poder de imunizar alguém. O rapper ainda ganhou um Fiat Strada Volcano. O brother vibrou muito ao ser anunciado como o novo Anjo, hein? A sequência da disputa foi definida através de sorteio. Olha, eu sei que Projota e VTube ficaram bem encostados ali, inclusive a Carla quase ganha também, mas o Projota deu muita sorte, ainda mais uma semana de paredão complicado, né? De qualquer forma, olha só pra quem lhe deu os monstros. Sarah e João Luiz. O Projota disse que vai dar o carro para o pai dele, hein? Legal, né? E aí o que vocês acharam? O Projota chorou, esse Projota se emocionou. Olha que carro lindo vermelho. Fiat Strada. É, gente. E aí, ó, todo mundo comemorando. Só lembrando que a Carla, quando saiu do quarto secreto, ela tinha o poder de vetar o Anjo e o monstro. Ou o monstro, um dos dois. Ela poderia ter vetado os monstros, mas ela não vetou. Então, Projota indicou o Sarah e o João lá, né, Luiz. Eles continuaram o monstro. Agora ela pode vetar depois o Anjo, a imunização. Vamos ver, né, como é que vai ficar agora. Eu sei que o Projota tá feliz, hein? Tem muita gente na reta aí, acha que amanhã vai ser uma noite espetacular de formação do Paredão. Bom, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação, já sabe, comenta. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.